Olá amigos, sejam todos muito bem-vindos. Com todas essas mudanças que estão acontecendo no INSS, muitos amigos estão preocupados porque não entenderam bem essas novas regras ou essas novas normas. A respeito da decadência, quando o cidadão pode pedir uma revisão ou quando o INSS pode revisar o benefício deste cidadão. Nós fizemos vários vídeos falando sobre isso, mas ficaram algumas dúvidas e nós vamos tentar tirar essas dúvidas agora. Vejam que a decadência ou prazo decadencial é o prazo de 10 anos que o cidadão tem para pedir uma revisão do seu benefício. Porém, esta regra também tem exceção. Existem revisões de benefícios que não cumprem o prazo decadencial ou que não existe este prazo de 10 anos para você pedir. A revisão do buraco negro é um exemplo. Você pode pedir em qualquer época. E os benefícios de trato sucessivo também não tem o prazo decadencial. Você pode pedir recebendo o benefício há 15, 20 anos. Também o INSS tem um prazo para poder fazer uma revisão do benefício do segurado. E este prazo também é de 10 anos. Mas também nesta regra do INSS tem exceção. Então vamos por partes. Vejam que os benefícios por incapacidade temporária não tem decadência para o INSS. O INSS pode revisar um benefício por incapacidade temporária no tempo que ele quiser. Porque muitas pessoas ficaram com dúvidas. Dizendo, olha, eu recebo a minha aposentadoria por invalidez há 15 anos. Passou o prazo decadencial? O INSS pode revisar este benefício? A resposta é não passou este prazo decadencial. Porque nos benefícios por incapacidade, ou seja, o antigo auxílio doença e as aposentadorias por invalidez, não tem a decadência para o INSS. Vejam bem, o INSS pode revisar este benefício depois de 10 anos, 15, 20 anos. E o auxílio acidente também está incluído neste rol. Então, auxílio doença, aposentadoria por invalidez e o auxílio acidente, O INSS pode revisar a qualquer tempo, porque não existe a decadência. Estamos falando da decadência do INSS para o segurado, não a decadência do segurado para o INSS. Vejam que o cidadão que recebe um benefício por incapacidade, vamos supor, uma aposentadoria por invalidez, ele não pode pedir uma revisão do benefício depois de 10 anos por conta da decadência. O segurado não pode pedir essa revisão depois de 10 anos, porque para ele tem a decadência. Mas não tem a decadência para o INSS fazer esta revisão por conta própria depois de 10 anos. Então, esta mão que deveria ser dupla não vale para o INSS e vale para o segurado. Por isso que fica complicado, em muitos casos, entender. Então, repetindo, auxílio acidente, auxílio doença e aposentadoria por invalidez, o INSS pode fazer a revisão a qualquer momento, em qualquer tempo, porque não existe o prazo decadencial para o INSS. Porém, o cidadão que recebe um benefício por incapacidade não pode mais pedir esta revisão para aumentar o benefício depois de 10 anos. São duas coisas diferentes. Por isso, muitas pessoas ficam com dúvidas. Pela primeira vez, o auxílio acidente entra no rol dos benefícios que são necessários à perícia médica para a sua manutenção. E pessoas perguntaram, mas o INSS pode revisar este auxílio acidente depois de 10 anos? A resposta é sim. Porque para o INSS revisar este benefício, não tem a decadência. De 10 anos, para o auxílio acidente, não. Para o trabalhador, para o segurado, tem. Então, são duas coisas diferentes. E outra coisa importante a falar, é que mesmo que o seu benefício, a sua aposentadoria, não seja por incapacidade, seja por tempo de contribuição, seja por idade, e você receba 20, 30 anos, se o INSS comprovar que há indícios de irregularidade, que o segurado usou de má fé para conseguir este benefício, independentemente do prazo que você recebe este benefício, o INSS pode revisar, pode suspender, pode cancelar e pode pedir tudo o que o cidadão recebeu durante todos estes anos de volta. Porque se o INSS não fizesse isto, seria conivente, estaria de acordo com o que o cidadão usou, má fé, irregularidade, fraude, para conseguir este benefício. Como vocês podem ver, as normas, as regras, as leis que regem o INSS, são complexas. Por isso, a gente tenta aqui, diz-me um sá, falar de modo bem simples, para que todos entendam. Quando se dá uma resposta para o seguidor, esta resposta é para aquele seguidor que fez a pergunta. Quando o cidadão pegou toda a documentação dele, depois de trabalhar 30, 40 anos, levou ao INSS e pediu a sua aposentadoria, ele individualizou. O INSS, a luz da lei, vai se debruçar sobre toda esta documentação e vai conceder este benefício, ou não, àquele cidadão. Então, tudo o que acontecer neste processo é com respeito a toda esta documentação entregue, é individualizado. Muitas pessoas leem comentários de outras pessoas que fizeram perguntas e pensam que aquela resposta também vale para ela. Em alguns casos, vale, mas em outros, não, porque não se pode generalizar. A decadência é um caso individualizado, porque é necessário saber se esse benefício do cidadão não se enquadra em benefícios de trato sucessivo. O período que ele recebeu, tudo isso vai entrar para que o INSS possa dizer, esse benefício pode ser revisado ou não. Cada caso é um caso. Então, esperamos que desta vez fique bem claro. O INSS pode revisar o benefício do cidadão depois de 10 anos, caso ele comprove que neste benefício tem fraude, tem má-fé. O cidadão usou de má-fé ou burlou a lei para conseguir o benefício. E o INSS tem a responsabilidade de suspender esse benefício, cortar e pedir tudo de volta, porque o benefício foi irregular e a culpa, neste caso, foi do segurado. Mas o INSS também cumpre a lei. Se o benefício não tem nenhum indício de fraude, ele precisa cumprir a lei. Em muitos casos, como sabemos, o INSS não cumpre a lei. Por isso, tem a justiça para o cidadão pedir socorro. Então, são dois casos distintos. É o tempo de decadência que o segurado pode pedir a revisão do benefício. E o tempo de decadência que o INSS pode revisar por conta própria, administrativamente, os benefícios. São diferentes, porém, o auxílio-acidente está no rol dos benefícios que o INSS pode revisar a qualquer momento, porque não tem decadência do INSS. O benefício por incapacidade do segurado tem um prazo decadencial, que ele pode pedir a revisão 10 anos, porém, para o outro lado não funciona. Para o INSS é diferente. A qualquer momento, você pode receber o seu auxílio-acidente há 20 anos e o INSS, agora, por esta lei, chamar para uma perícia médica. É claro que esta medida provisória não é uma lei, é uma medida provisória. E até já fizemos vídeo falando que há 5 emendas que tiram o auxílio-acidente do texto da MP 1113-22. Esperamos que com este vídeo tenhamos tirado as dúvidas dos nossos amigos. Hoje é sexta-feira, dia 6 de maio de 2022. Muito obrigado a todos.